E aí galera, sejam muito bons a mais um vídeo, estamos aqui na fase de preparação do segundo round do chalé A gente ganhou a primeira, eu não estava no primeiro round, beleza, entrei agora, partindo em andamento Tem a gravata meio, o negócio está entrando de parte só do zero Infelizmente não é embaixo, porque eu vim de tétia pensando que poderia ser embaixo, mas não é embaixo E acho que é em cima, né? Provavelmente É em cima Eu até guardei meu drone ali, mas eu vou guardar logo aqui, porque deu zica, vou guardar o drone ali Deixa eu mandar meu spawn Uma bomba deve ser localizada e cativada Não, essa aqui Nossa, eu não desativei nada. Espera aí que eu vou... Já não corro em BANA. Não morreu no meio do caminho. BANA morreu. Putz. Opa. Parece aqui em visual. Oxe. Caraca. Nada. Não vai vir ninguém mesmo, não. Oxe. Agora ferrou mesmo. Só eu aqui. Estou com o defuso, mas eu sozinho. Opa. Na cara de vacilona. Merda, errei o pixel. Será que está caído? Provavelmente. Acho que ele estava caído. Porque ficou meio... Lascado. Nossa senhora, quase que eu caio agora. O que fazia, galera? Contra... 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 3 ainda eu tentei se tivesse um chão um pouco antes né não tava ali que ela é miserável oi 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 o O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque. O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque. O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque. O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque. Opa! Holograma! Rapaz! O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque. O Jäger vai falar o mesmo papel, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque, se um tivesse que pegar no choque. Cadê as curas, Thalia? Se você está abatida aí um pouco, não bota as curas, bro? Ah não, tem cura. Tem três curas, que eu não tinha percebido. Tem três curas. Puxa, então se cura o mula Cara, que skin é essa párrafa Não sei qual é, mas eu gostei Tão vendo aí? Não tem Imbana Imbana ou Ribana, sei lá Nossa, cara Chame de Imbana Eita Sobrou pro Yag Morre não, Yag Faz uma coisa dessa não, rapaz Yag, se você morrer Eu vou ficar bolado, hein Que isso, velho Imbana imortal? Não, não vai de novo Não vai de novo, você vai morrer Ela entrou Mano Como assim, velho Ela deve ter ficado um de vida Yag chumbou pra caramba Ganhamos Mano, ele chumbou pra caramba Ela Não tinha Acho que foi headshot ali Mas Acho que ela devia estar muito meada, velho Não é possível E aí que chumbou Ela chumbou, tiro, 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 tiro E não morreu Por uma teca de vinho E por um garagem do Matanelis Cai, 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 cai E já tem bandit, mas Hoje Caine vai ajudar o bandit, só um, né É ruim Agora que sim, seria bom o Yag Mas o cara tem a mesma estampa aqui, agora A estampa do eSports. Ah, tem o IEG? Tá bom. Isso é eu na tentativa de cantar uma música. Beleza, eu tô ouvindo uma música aqui. Pelo Spotify e Xbox. Atingimos 100 vídeos de Rerimão Sigis aqui no canal. Não de partidas online, mas 100 vídeos. Campo de treino aí, cenários. Tudo que tem pra se ter. Vamos botar um teto. É bom também. Será que tá em Bennett, né? Nossa, eu queria muito saber cantando essa música, mas eu não consigo não. Vou botar os dois no teto, velho. Bennett se vira aí. Ele tem quatro baterias, Bruno. Sorry. Por que não reforçar aqui? Não, Bennett. Aí, você tá ambulando, velho. Sério mesmo aí. Acho que aí não tem necessidade, não. Ih, rapaz. Oxe, o IEG morreu ali embaixo. Não acredito que esse IEG morreu com o buraco de drone, não. E creio que foi exatamente isso que aconteceu. Então, aqui, devagarzinho. Opa, o lag. Opa, o lag. Opa, o lag. Opa, o lag. Acho que é braço aqui em cima. Não. Quem matar do coração? Nossa senhora, velho. Sei que não tinha ninguém ali, mano. Essa eu assustei. Tem mais um ali, hein. Moral mesmo, essa me assustou, velho. O lag. O lag. Entrou maluco ali. A finca tava parado mesmo. Me assustei mesmo assim. Olha o ratinho, né? Tem mais um ali. Tem mais um ali. Tem mais um ali. Tem mais um ali. O lag. Rapaz, eu dei muita cara. Ai, falei, velho. Não imaginei que o cara ia pegar um pixel assim. Ele pegou na hora minha posição. Engraçado. Rafael, levei dois, se vira aí time Não se susto, mas levei Cuida lá, e nem foi kills extraordinários assim Eu pinguei pra cara, 12 segundos, nossa, só tem um É, nossa Eu ainda pinguei pra caramba, bro Não tem noção Ganhamos É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like no canal, eu sou o Leon, valeu, falou e fui A gente se vê na próxima Ganhamos, hein Caraca, o Ben está todo personalizado Eu tenho assim, a Ikea e a Alibi Todo personalizado do eSports Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like no canal